Safadinha Safadinha tá sempre querendo mais Mas a posição de ataque agora vai e cai Kika senta, kika, 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 senta, kika Agora que sentou, relaxa e fica Safadinha tá sempre querendo mais Mas a posição de ataque agora vai e cai Kika senta, kika, 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 senta, kika Agora que sentou, relaxa e fica Bonita e gostosa, com jeito de dançar saliente Escorrega e rebola, empina um bundão Na minha frente Safadinha tá sempre querendo mais Mas a posição de ataque agora vai e cai Kika senta, kika, 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 senta, kika Agora que sentou, relaxa e fica Kika senta, kika, 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 senta, kika Agora que sentou, relaxa e fica Safadinha tá sempre querendo mais Mas a posição de ataque agora vai e cai Kika senta, kika, 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 senta, kika Agora que sentou, relaxa e fica Safadinha tá sempre querendo mais Mas a posição de ataque agora vai e cai Kika senta, kika, 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 senta, kika Agora que sentou, relaxa e fica Monita e gostosa Bonita e gostosa é bom jeito de dançar Saliente Escorrega e rebola, empina um bundão Na minha frente Safadinha tá sempre querendo mais Mas a posição de ataque agora vai e cai Quica, senta, quica, 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 senta, quica Agora que sentou, relaxa e fica Quica, senta, quica, 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 senta, quica Agora que sentou, relaxa e fica